reportagem exclusiva flagrante da nossa equipe de jornalismo a família havia acabado de abrir o portão para entrar em casa quando foi surpreendida pelos dois criminosos armados eles renderam marido esposa e filhos anunciaram que queriam dinheiro um amigo que passou pela casa logo após a entrada dos bandidos estranhou as motocicletas estacionadas na garagem das vítimas já que a família não possui moto desconfiado chamou a polícia aquela altura a família feita refém e nossa equipe registrando tudo neste momento os policiais militares já dentro da casa tentam fazer a negociação com os dois criminosos a nossa equipe se mantém afastada por uma questão de segurança obviamente nós não temos autorização nem para ligar a luz do equipamento porque isso pode com certeza atrapalhar o trabalho da polícia uma negociação tensa a gente tem a visão ainda que afastado a visão de um dos criminosos com as mãos para cima dentro da casa sendo revistado pela polícia uma porta foi aberta a porta de entrada da residência foi aberta a qualquer momento eles serão trazidos pelos policiais militares pelo que a gente percebe ainda que a distância a negociação avançou acabou sendo bem sucedida o trabalho da polícia militar de conversar com os criminosos acabou sendo bem sucedido e a qualquer momento os dois segundo as informações dois criminosos que vão sair daquela residência a gente chega um pouco mais perto agora a situação aparenta está sob controle a gente acompanha as viaturas da polícia militar posicionadas aqui na rua ainda continua o trabalho dos policiais militares dentro da casa conversando com os dois criminosos que entraram na residência para efetuar um assalto efetuaram roubo acabaram rendendo os moradores segundo as primeiras informações e neste momento a gente acompanha não sei se dá para a lente da câmera pegar mas a gente acompanha neste momento um dos criminosos sendo algemado pelo policial que acabou entrando e conduzindo essa negociação a gente vê duas motocicletas aqui no quintal da residência segundo as primeiras informações que chegam essas motocicletas seriam os veículos utilizados pelos criminosos e agora a gente visualiza aqui na imagem um homem com as mãos na cabeça saindo da casa possivelmente o morador da residência que acabou sendo liberado pelos criminosos a polícia militar cercou todo o local continua um trabalho de muita conversação para que tudo seja mantido sob o controle dos policiais militares para que a situação não saia justamente do controle o homem retornou para o interior da residência a pedido do policial acabou entrando de novo na casa a gente vê mais policiais saindo da residência mais policiais ali no quintal guarnições da força tática e da polícia militar neste trabalho conjunto dentro da residência a gente tem a imagem da viatura no terreno atrás da casa esta viatura que veio para cercar o perímetro caso houvesse uma tentativa de fuga dos criminosos e agora sim agora sim a gente tem na imagem os dois criminosos sendo trazidos pelos policiais ambos algemados um trabalho rápido da polícia um trabalho delicado vão sendo conduzidos aqui a gente conversa com o major cândido da força tática participou da ocorrência major a gente acompanhou desde o início uma negociação que começou tensa felizmente acabou dando tudo certo os criminosos acabaram sendo detidos e uma arma de fogo que disseram que não tinham acabou de ser encontrada também isso foi informado através de 190 e provavelmente uma família estava sendo mantida aqui nesse bairro a guarnição da região da aurora aproximou do local fez o isolamento a guarnição da força tática fez o dentramento e o sargento feitosa iniciou as negociações com o gerenciamento de crise do treinante coronel maurício comandante do CR no momento o dono da casa saiu para fora falando que estava tudo tranquilo e que as pessoas que estavam fazendo refém iriam se entregar eles alegavam que não tinha nenhuma arma só que depois que eles se entregaram que foi feita a rendição e foram algemados a guarnição fez uma varredura e já encontrou uma arma calibre 38 que eles haviam jogado pelo fundo então agora as guarnições estão fazendo outras varreduras para ver se foi ocasionada outras armas a gente tem na imagem nas mãos ali do policial tenente bispo a arma de fogo os indivíduos estavam contando para a polícia até este momento que não haviam utilizado arma de fogo mas a gente vê na imagem o detalhe um revólver e carregado as munições tiradas do revólver agora na mão do tenente bispo da polícia militar acabou encontrando arma de fogo os criminosos que jogaram a arma no terreno atrás onde justamente a viatura estava cercando foram bastante audaciosos eles inclusive estacionaram a motocicleta dentro da residência mas isso acabou denunciando a localização porque eles foram avistados por alguém que estranhou duas motocicletas que não pertencem à família paradas desta forma na casa isso foi informado como eu disse pelo 190 que essa família não possuía motocicletas deste tipo e tinham duas aí dentro estacionadas então isso chamou a atenção dos vizinhos e quando a guarnição chegou também prestou atenção nisso as motocicletas por enquanto não foram checadas para saber se é produto de roubo ou furto mas os dois que estão aqui presos já tem passagem pela polícia Major quanto a condução das negociações no momento em que as viaturas da polícia militar chegaram até o local os criminosos não esboçaram reação acabaram negociando de forma sob controle tranquila dada claro as condições, as proporções da situação Sim, quando eles perceberam que a casa estava cercada o sargento Feitosa iniciou a conversação e de imediato eles já se renderam e já se entregaram porém alegaram não ter arma sendo que a gente descobriu que eles tinham a arma e jogaram pelo fundo da casa Os criminosos sendo trazidos aqui para a viatura acompanhar essa movimentação dos homens da força tática da polícia militar vamos tentar conversar com eles também perguntar se eles querem se defender, se eles querem falar alguma coisa com a nossa equipe vamos tentar chegar aqui, vamos tentar conversar com eles a gente vai abrir o espaço para vocês se defenderem aqui o que vocês escolheram a casa, o que vocês iam fazer dentro da casa? só pegar o dinheiro mesmo, para ir embora como é que vocês escolheram essa residência aqui? eu não escolhi, nós iam passando aí estava aberto e eu peguei e entrei como é que vocês abordaram a família? o que vocês falaram para a família? que nós só queríamos o dinheiro, nós nem gritou voz de assalto nós só queríamos o dinheiro, que nós já ia embora aí eles compreendem, aí eu falei assim, eu estou fazendo isso que eu estou precisando entendeu? eu expliquei minha situação, eles compreendem e eles nem foram chamar a polícia, porque nós já ia embora e é a primeira vez que eu faço essa cagada aí é a primeira vez que você faz isso aí? é a primeira vez o pessoal acusa de outros roubos também na cidade aí? não, eu não o meu é o primeiro a motocicleta é sua? isso, cor preta a de cor preta é sua? vou conversar com o outro aqui o que você aceitou? estar em companhia dele aqui vocês são amigos? por que vocês escolheram a residência aqui?